A ideia aqui é explicar para vocês um pouco da estrutura da atmosfera Ventures e como a gente trabalha isso dentro do mercado. Então, queria fazer uma pergunta, vocês, todo mundo que está aqui conhece o conceito de Corporate Venture Builder? Ou não? Ninguém conhece, né? Bom, geralmente as Corporate Venture Builders, elas trabalham na construção e cocriação de negócios com corporações, né? É muito comum no mercado, principalmente lá fora, serem realmente builders, então atuar construindo o produto junto com você, né? No nosso caso, a gente não constrói um produto desde o zero. A intenção da gente é incorporar a tecnologia e também todo o processo e inovação de uma startup dentro de uma grande corporação apartadamente, numa empresa diferente, numa empresa fora do co-business ali, para que tenha menos burocracia e para que a gente consiga, de fato, se aprofundar na inovação, né? E não ser travado ali pelas burocracias de uma grande empresa. Então, a atmosfera Ventures, ela é uma Corporate Venture Builder da TecBan, em parceria com a FCJ. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que vocês já ouviram hoje mais cedo falar da FCJ, né? Mas alguém aqui conhece a TecBan? Também não, né? Bom, a TecBan é uma empresa que é dona dos caixas 24 horas, que tem em todos os lugares onde a gente saca o nosso dinheiro, né? As ATMs, né? A TecBan, ela é uma empresa, uma corporação de... já tem 40 anos no mercado. E ela, além desse produto, que são as ATMs, tem um braço de telecom, que é para fazer com que essas ATMs funcionem em determinados lugares. E também tem o TB Forte, que são os caixas fortes que transacionam dinheiro de um banco para o outro banco, né? Então, a gente... essa parceria da TecBan com a FCJ, tem esse intuito de investir de forma inteligente em startups, né? E dando acesso a essas startups, tanto a fundraising, quanto chances de desenvolver produtos e conexões dentro da TecBan e também fora da TecBan com os seus parceiros. Eu já expliquei para vocês, então vou explicar um pouquinho como que a gente atua com essas startups, né? Então, é diferente de um... diferente de um Corporate Venture Capital ou de um Venture Capital, a gente não investe financeiramente nas startups diretamente. A gente toma um percentual minoritário de equity dessa startup e ajuda ela a crescer nessas frentes de negócio. Que é jurídico, financeiro, contabilidade, marketing, comercial e fundraising, tá? Como que a gente faz essa parte jurídica? Ou a gente usa parceiros ou a gente usa áreas de negócio de dentro da TecBan ou do nosso parceiro, a FCJ, para alavancar essa startup e ajudar ela a crescer. Marketing, desde ajudar ela a criar um plano de growth estratégico para o crescimento dela. E comercial, ali conectando tanto aos clientes da TecBan, parceiros externos e parceiros da própria atmosfera. Fundraising, a gente... aqui não está mais o Kaique, né? Mas a gente é conectado com basicamente todos os fundos de VC do Brasil e através da FCJ a gente também tem alguns... tem um fundo específico, tem um crowdfunding e também tem uma rede de investidores anjo. Um pouquinho da TecBan, né? Então, são aí 40 anos de mercado, mais de 2 mil colaboradores. A gente está conectado com mais de 150 bancos, basicamente quase todos os bancos do Brasil. São 152 milhões de usuários no Brasil. Mas a gente não está falando só do ecossistema financeiro, de fato, e não somente dos bancos. A gente está falando de diversas instituições que daí vão desde varejo a outros mercados também, que usam e são conectadas à TecBan por conta das ATMs, né? Dos caixas eletrônicos. Da FCJ, vocês já ouviram falar um pouquinho, né? Então, essa rede, ela tem mais de 10 anos de mercado, são mais de 300 empreendedores, são conectados a ela, eles têm mais de 200 startups dentro do portfólio e mais de 48 corporate venture builders. E aí a gente está falando de uma rede conectada não só à TecBan, mas uma rede conectada a outros modelos de negócio dentro dessas startups, a outras corporações que vão de segmento desde energia, varejo, saúde e financeiro também, diversos mercados. Então, as chances de conectar essas startups, tanto a TecBan, vão aí também para esse lado dessa rede construída pela FCJ. Isso daqui é basicamente como que funciona o nosso processo, o nosso roadmap de entrada de uma startup para o portfólio, tá? Então, basicamente, a gente faz esse entendimento, faz uma análise ali, passa por um do diligence e ela também faz um pitch para, não só para a atmosfera, mas para a própria TecBan. E aí eu trouxe esse ponto aqui, desculpa, tá, gente? A minha apresentação não foi preparada para esse tipo de apresentação aqui, mas eu acho que eu posso esclarecer que esse pitch entre TecBan e a atmosfera é justamente, como eu disse lá no início, a gente não investe financeiramente diretamente, mas a gente investe financeiramente através de serviços. Então, um exemplo disso é, uma startup, ela tem um serviço que pode ser acoplada à TecBan e que a TecBan pode vender como um processo de white label para os seus clientes, né? Seja um ERP ou seja qualquer outro produto que faça sentido para eles, não necessariamente ligado ao mercado financeiro, não precisa ser uma fintech. Para vocês terem uma ideia, a gente tem até mesmo startups de lockers inteligentes que estão num processo de prova de conceito ali junto com a TecBan. Então, a atmosfera, ela tem dois caminhos, né? Ela tem um caminho onde a startup é encaminhada para a esteira de inovação da TecBan e também é encaminhada para um olhar um pouco mais estratégico, onde a gente está olhando para a H3, que são mercados adjacentes, são mercados que estão fora do core business da TecBan, mas que pode virar tendência de mercado. Pode ser que alguma coisa que a gente queira acompanhar de perto e possivelmente investir no futuro. Mas, para isso, a gente faz todo esse acompanhamento, nos tornando um sócio estratégico dessa empresa e ajudando nas frentes que eu falei anteriormente, né? Geralmente, a gente, na fase de negociação, a gente negocia e entende qual que é a dor dessa startup, se é ser inserida no mercado brasileiro, se é conexão com outras corporações além da TecBan ou clientes da TecBan, ou até mesmo não clientes, mas parceiros, né? A gente tem sempre a intenção de tomar um equity minoritário. Então, quando eu perguntei se vocês entendiam sobre o que é uma corporate venture builder, é porque existem muitos modelos no mercado onde a corporate venture builder, ela toma uma fração de equity muito alta da startup. E isso acontece, não é errado, não existe errado e nem certo, mas acontece porque é um sócio, se ela vai ajudar a construir o produto desde o zero, sim, talvez ela mereça esse equity, né? No nosso caso, não. No nosso caso, a gente trabalha startups que elas já têm clientes, elas já têm faturamento, elas já validaram esse produto dentro do mercado, e o que elas precisam, na verdade, é um suporte estratégico para continuar crescendo, tá? Então, a gente tem startups no portfólio com um percentual minoritário, o potencial, né? Passou por essas fases antes. A gente conversa, decide qual vai ser a porcentagem de equity que também não vai prejudicar essa startup numa rodada futura, né? E aí a gente começa esse on-boarding, que é esse alinhamento de métricas, acompanhamento da startup, performance da startup, touch points, o que a gente pode fazer para ajudar a startup chegar no seu objetivo, além daquilo que a gente já combinou no passado. Então, esse é um pouquinho o resumo. Hoje, nós, é isso o nosso time, né? Tem o Fabrício, que não está aqui hoje, eu sou a Red de Inovação, e o Rafa, que toma aí conta da nossa parte de marketing, a área de inovação e o centro de inovação, ele serve justamente para decidir e definir qual o caminho que a gente vai dar para esse portfólio. Então, a gente se conecta com startups que, às vezes, não entram para dentro do portfólio, porque não estão dentro da nossa tese, ou a gente não tem muito know-how para acompanhar aquele modelo de negócio, mas, ainda assim, a gente conecta isso com redes de investidores parceiros e com outras CVBs, com outros CVCs, com outros VCs. A nossa ideia com a Atmosfera Ventures dentro da TechBan é estar cada vez mais perto das startups. Não é a ideia exatamente de monetizar, primeiramente, mas é conseguir enxergar com um olhar mais claro o que pode se tornar novas pontes de receita para a TechBan, que podem se tornar, talvez, um negócio que, dentro da corporação, a gente não consegue ver. Então, isso é um pouquinho aqui do que a gente faz. Fico super aberta também para quem quiser se conectar. E é isso, gente. Obrigada. 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 Obrigado.